Estamos aqui fazendo a janta para levar a comida também amanhã para a escola, né? Vamos pôr o óleo? Tá. Fala, finzinho de tarde, hora de fazer pote. Coloca aí, tampa o azeite. Yes! Ajuda. Ajuda. Segura com essa mão aqui, ó. Isso, fecha. Pro outro lado, pro outro lado, fecha. Isso. A gente vai pôr a cebola, nós vamos fritar a cebola, tá bom? Lembra de ficar segura, tá? Segura no cabo da... Cabo da panela. Vamos pôr juntas a cebolinha. E a cebola e o azeite é para temperar o arroz, né? Depois a gente vai abrir o pacotinho de a... Pacotinho. Não, é o bebê. É o bebê? De verdade. De verdade, né? Nem de verdade. E já ficou amarelo. Já ficou amarelo? Tá quase mesmo. Olha, te viu? É. É? Vamos fazer uma xícara de arroz. Peraí, eu deixo seco. Só que, ó. Seguinte. Segura a panela com uma mão. Isso. Tem que comer. Opa, não, peraí. E põe rapidinho, porque vai queimar. Aê! Dá uma mistura. Mistura, 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 mistura. Mistura bem, para não queimar. Vamos pôr um meio, porque aí não queima. Porque acabou. Tá. Segura sempre o cabo da panela, tá bom? Não. Frita, frita, frita. Frita, frita, frita. Frita, frita, frita. O arroz. Vai ficar gostoso. Vai ficar cheiroso. Hum! Agora a gente precisa pôr água para cozinhar, tá bom? Segura firme aqui. Um. Eu não vou pôr outro. Tá, gente? Dois. Três xícaras, top. A gente vai pôr o dobro. Se você tinha colocado uma xícara e meia de arroz, a gente tem que pôr o dobro de água. E agora a gente vai pôr um pouquinho de sal. Tá bom? Ó, vou pôr assim e você pôr na panela, tá? Eu vou pôr. Tá, vira aí na panela e mistura bem. Bem, bem, bem. É cebola. É cebola? É pra temperar. Ué. Agora, ó, a mamãe vai pegar um pouquinho desse. Olha cebola. Você viu? Eu vou pôr no prato. Ainda não, agora tem que deixar cozinhar. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é o aniversário. Eu vim fazer uma massagem. Mas eu não posso ficar falando muito aqui porque ele tá me esperando lá fora. Mas olha esse travesseiro pra grávidas. Grávidas, prestem atenção. Fazia muito tempo que eu queria virar de barriga pra baixo. E olha isso. Não é demais? Olha que paz. Esse lugar é muito, muito, muito relaxante. Parece que você tá dentro de uma caverna de um mundo paralelo, sabe? Eu vim aqui três anos atrás quando eu tava grávida. Da Vitória com a minha mãe. Eu vim com a minha mãe. Foi simplesmente demais, 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 demais. Eu tenho que tomar cuidado porque aqui é meio que super, super privado. Eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso entrar na jacuzzi porque eu tô grávida. Ele pode esquentar o corpo demais. E eu tô só com o pé aqui relaxando. Olha que bonito. Ali tem sauna e aqui tem a jacuzzi. So relaxing. Eu quero beber. Você quer beber? Eu quero beber. Quer beber? Você quer beber? Ai, que lindo. It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. Você quer segurar o Cedric? Só deixa eu mostrar pessoal. Eu vou passar pra você. Eu acabei de receber um cartão do Henrique. Eu sei que estou ficando um gordo. Então pedi para o papai marcar essa massagem pra você. Eu te amo demais e não vejo a hora de te conhecer. Ai, que lindo. Que lindo. Gente, muito, muito linda. E olha o copão de limonada. O que é isso, amor? Uma limonada? Um mojito? Maravilhoso. Ai, que fofo. A gente saiu da massagem, eu almocei com o Ricardo e acabei nem vlogando. A gente foi buscar vir na escola e foi bem melhor dessa vez. Eu acho que até sexta-feira o negócio vai melhorar. Agora estamos a caminho de algum lugar que eu não sei onde é, não sei o que é. O Ricardo falou, vamos. Se arruma e vamos. Então eu estou indo. Ele falou que leva uma hora pra chegar. Não consigo imaginar. Tipo, eu não tenho ideia, ideia, ideia do que seja. Eu estou animada. Está um dia lindo, solzão, ó. E ele falou pra eu sentar atrás pra ser mais surpresa. Não entendi. Eu também não sei, filha. Guys. Guys. Where are we going? O Ricardo está me levando a um lugar. Tipo, a cidade eu sei o que é. Mas eu estou, assim, nunca viemos pra esse canto da cidade. Eu não tenho a mínima ideia. Já chegamos? Mas mamãe já chegou a mais. Ah, ainda não. O papai falou que ainda não. Tem a mínima ideia. A mínima ideia. O que você acha que vai servir? Será um restaurante? O que será? Tipo, eu não sei. Eu não sei. Cara, eu não tenho a mínima ideia. Então, fica olhando pra baixo. Então vem, vem. Fica olhando pro seu pé. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto. Pode olhar a plaquinha. Chora! Sério? Vamos conhecer o Henrique. Vamos conhecer o Henrique. Eu não acredito. Tá, porque eu pego. Cara, eu não tinha me... O pessoal não vai entender nada. A gente vai fazer um tração seletivo. Você ligou e perguntou se podia, amor? Eu já marquei. Eu não acredito. Ai, por isso que tinha horário. Eu não acredito. Eu não acredito. Vim, vai que eu não se independe. Você contou pra ela? Por que que ela falou? A gente vai ver os bebês. Talvez eu fale. Eu não acredito. A gente vai fazer o ultrassom seletivo. Galera, olha isso daqui. Tem uma cama. Tipo, parece uma casa. Tem um sofá. Tá tudo bem aí, Vi? Você vai ver o Nenê? Olha, olha o coração, Vi. Tão ouvindo o coração, Vi. Pessoal, eu tô tão feliz. Eu tô tão... Eu não tô me cabendo. E aqui é legal que a gente pode fazer bagunça, fazer barulho, filmar. Pode, pode. Pode fazer o que você quiser aqui. Porque no médico a gente tem que ficar tudo mais formal, mais quietinho. E aqui, sabe, tipo... É um lugar mais descontraído. É só pra ver o Nenê mesmo. Não é nada... Não é médico. É, não é nada médico. Ela não vai diagnosticar nada, não vai medir, não vai, tipo, dar previsão de peso, nada disso. É só pra gente ver mesmo a carinha, pra tirar a curiosidade, essas coisas. Gente, o melhor de tudo é que a gente vai transmitir esse ultrassom ao vivo pras nossas mães, pra minha mãe e pra minha mulher. Que ideia, né? Que serviço. E olha só, Vim, mostra aqui. Mostra aqui. E esse cachorrinho aqui, eles vão colocar dentro o barulho do... O barulho do coraçãozinho do Henrique. Aí o cachorrinho vai ter o barulhinho. Muito legal, amor. Você não existe, cara. Que demais. Você me enganou direitinho. Direitinho. E olha só, minha amiga Juliana falou assim, Flávio, porque eu tava pesquisando esse lugar. Aí a minha amiga Juliana falou assim, Flávio, tem uma amiga grávida que você comentou sobre um serviço, assim, qual que é o telefone? Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu passei pra ela e eu até comentei com o Ricardo, falei, ah, Juliana me pediu o telefone do ultrassom, né? Puxa, bem que a gente podia fazer. E ele, não, não, não. Enganou direitinho. Olha a mão embaixo do queixo. Que belezinha. Gente, isso é demais. Você tá gostando de ver, Vi? Sim. Sim. Do you like it? Oh, meu Deus do céu. Como Deus é perfeito. Ele já tem chubby cheeks. Big cheeks like you. E aí, amor? Isso é cool. Oh, ele é tão... So, did you see the cheeks, Victoria? Yeah. Pessoal, foram tantas emoções que esqueci de vlogar na janta. Nós viemos num restaurante aqui. É uma churrascaria brasileira, na verdade, em Milwaukee. E foi muito gostoso. A gente comeu carninha, né, Vi? A Vi tá com soninho, né? Foi um longo dia. Foi? A gente tá esperando o papai ali for buscar o carro. A gente tá esperando ele. A gente ama aqui em Milwaukee. Tão lindo, tão gostoso. E a gente não vem com a frequência que a gente gostaria de ver. É, filha? Olha essa rua aqui, bonita. Olha, tem os prédios bonitos. É diferente aqui, né, da nossa cidade. Aqui é cidade grande. Olha que gostoso. Sempre tem os relógios. Parece o Big Bang. Olha o Big Bang, Vi. Nós estamos em Londres, né? Mas tá valendo. Tá tão perfeito o tempo. Sabe quando não tá frio, não tá calor? Tá perfeito. Tá um ventinho delicioso. Maravilhoso, maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada por todas as mensagens que vocês mandaram. Eu já chorei tanto hoje, mas já chorei tanto hoje. Eu sou eternamente grata a vocês por participarem da minha vida, por estarem aqui todos os dias, por fazer parte da nossa história. Vocês estão aqui com a gente, vivendo a nossa vida com a gente e deixando eu compartilhar minhas experiências e, sabe, aprendendo junto comigo. Eu sou muito, muito grata por vocês. E a minha macaquinha continua a macaquinha. Isso, amor. Você é ola? Não. Não? Eu falei assim, não. A mamãe não... Você acha que o carbo aí... Sim. Mamãe não cabe mais não, filha. A situação tá grande aqui. Vocês querem ver, pessoal? Olha a situação. Ó. Tá grande, tá grande. O sol tá indo embora. Tá uma noite linda. Ainda não saiu as estrelas. Já, já aparece. Ó, quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Bom, cheguei em casa e está acabando o meu aniversário. Eu tô muito, muito feliz. Eu fiquei surpresa com as surpresas do Ricardo e ele me deu mais um presente que eu falei assim, isso não é de aniversário, mas, tipo, é a surpresa que ele fez de aniversário. Que ele fechou um pacote de fotografia profissional pra gente fazer a fotografia do Grávida em família com a Vitória e com o Ricardo e também fazer fotografia de recém-nascido. Então, eu tô super, super, super feliz. E foi demais essa surpresa porque ele correu atrás de tudo. Ele correu atrás do fotógrafo, ele correu atrás, sabe, do ultrassom. Achei super, super fofo. É uma coisa que eu queria muito pra mim e pro Henrique, sabe? Pra gente ter essas memórias e ele correu atrás. Então, a gente já fechou tudo. E óbvio que quando rolar a sessão, tudo, a gente vai compartilhando com vocês. Eu quero agradecer demais, 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 demais todos vocês que me parabenizaram, colocaram nos fã-clubes. Gente, tem um vídeo mais lindo que o outro que vocês fizeram. Tem dois vídeos muito especiais. Um da Admiradoras Oficiais da Flávia Kalina, do Facebook, que é um vídeo super lindo. Outro vídeo que o pessoal do Instagram, vários fã-clubes se reuniram, o pessoal de Curitiba, de São Paulo, do Rio, de Recife, que fizeram encontrinhos de fãs por eles mesmos. Eles mesmos se organizaram, eles mesmos fizeram o evento, eles mesmos gravaram, fizeram um vídeo maravilhoso. Meninas, muito, muito obrigado. Na verdade, eu tiro o que eu disse. Meninas e meninos. Porque meninos participaram também. Olha, eu fiquei impressionada. Muito, muito, muito emocionada. É um dia muito especial, óbvio, né? O nosso aniversário. E poder compartilhar, assim, com vocês um pouco da minha vida e saber que vocês estão assistindo, que vocês estão aí junto com a gente. É uma coisa muito forte que não vai dar pra explicar em um vídeo só. Mas obrigada por passar um pouquinho do dia comigo. Foi um dia super gostoso. Passou rápido, né? Toda vez que a gente está se divertindo, passa rápido. Mas valeu muito a pena. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado da carinha do Henrique. Vamos ver se é igualzinho quando ele nascer. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau!